Sejam bem-vindos ao canal do Irmão Caminhoneiro, para quem chegou a primeira vez. Para quem já conhece, então sabe que sempre tem novidade das estradas. Hoje eu estou aqui em Campanha, Minas Gerais, na rodovia Fernandias, quilômetro 768. Restaurante Dois Gaúchos. Dois Gaúchos. Eu sempre paro aqui para comer, porque a comida é boa e é um preço bom. R$ 13,90 aqui. R$ 13,00. R$ 13,00 o self-service à vontade. Hoje, como é um feriado, domingo, feriado São João, está lotado aqui. Vou mostrar para vocês aqui o restaurante, para vocês verem. Restaurante é esse, quando vocês passarem. Vou até filmar aqui, o comercial do carro aqui. Restaurante Dois Gaúchos. Está bom? Fica aqui a Avenida. Onde eu vi é Fernandias, sentido São Paulo, tá? Campanha. Quilômetro 768. Está bom? Esse é o restaurante. Vocês veem por fora. Amplo estacionamento. Tem muitos caminhoneiros que param aqui. Está chegando e saindo. Agora, eu vou mostrar ali por dentro. O self-service para vocês verem. A comida aqui. Já falei com... É uma bênção. Está sempre cheio nesse horário do almoço. Já falei com o companheiro ali, ele autorizou fazer o vídeo. Fogão aqui a lenha. Muita variedade. Saladas quentes. Dois tipos de feijão. Sempre tem dois tipos de feijão. Carne cozida, carne laçada. A famosa linguiça. O pernil. Também tem uma ampla variedade aqui de saladas. Saladas, sobremesa. Falar nisso, eu não sei se você pega a minha sobremesa. Está bom? Restaurante. Restaurante Gaúcho 2, Campanha, Minas Gerais. E esse aqui é o nosso amigo Cristiano, que autorizou a fazer o vídeo. Então, pode chamar o pessoal aí, né? Pode vir. Pode vir aí comer a comidinha mineira boa. Comida caseira mesmo. Comida de família. Todos os dias? Todos os dias. Domingo a domingo. Domingo. Almoço e jantar. Almoço e jantar. O Cristiano aqui também é autorizou. Está fechado. Pode vir aí. Beleza. Preço e qualidade. Hoje está quanto, Marcelo? 13 reais para comer à vontade. Olha aí. Tipo de carne, salada. 13 reais. Aí, é. Maravilha. Se quiser filmar lá, o fogão lá. Filmei lá, filhado. Então está bom, gente. Valeu. Obrigadão. Tá certo. Pode deixar aí. Também tem, ó. Café caseiro. Queijo. E doce. Tá? Vinhos. E pega cartão, viu? Pega todos os cartão. Restaurante Gaúcho 2, aqui em Campanha Minas Gerais. Vale a pena conferir, viu, pessoal? Tudo de bom.